A China chamou de piada as acusações do presidente Donald Trump, que afirmou que o gigantesco ataque cibernético cometido contra os Estados Unidos poderia ser obra de Pequim. O secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou que a Rússia teria realizado o ataque. A acusação dos Estados Unidos de ciberataques não é séria e é contraditória. As acusações feitas pelos Estados Unidos contra a China sempre foram uma farsa com fins políticos. O objetivo é difamar e denegrir a China. A China expressa firme oposição a isso. De acordo com o grupo americano de segurança cibernética FireEye, desde o primeiro semestre, vários governos e empresas foram atacados na América do Norte, Europa, Ásia e Oriente Médio. A Rússia negou nesta segunda-feira ter participação no caso. O Kremlin afirmou que as acusações são infundadas em um sinal de russofobia.